Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu e o João estamos na Fazenda Quintal do Saber e precisamos contar os animaizinhos. Vocês nos ajudam? Na fazenda existe muitos animais, como a vaca, a galinha, o porco, a ovelha e cavalinhos. Este é o número 1. Quantas vaquinhas tem nesta fazenda, amiguinhos? Uma, uma vaquinha. Muito bem! Palmas! Ela se chama Mimosa. Este é o número 2. Será qual dupla de animaizinhos que temos na fazenda? Adivinhou? Um, dois. São dois cavalos. Eu e o João adoramos andar a cavalo. Pocotó, pocotó, pocotó. Este é o número 3. Na fazenda temos 3 aves. Um galo. Dois é o pintinho. E três é a galinha. Este é o número 4. Um, dois, três, quatro. Temos 4 porquinhos arteiros na fazenda. Eles adoram brincar na lama. Este é o número 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ovelhas. São lindas as ovelhas da fazenda. E elas cantam muito alto. Vejam! Mãe, mãe, mãe. Muito bem, amiguinhos. Chegamos na lavoura da fazenda. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo os números. Então, me ajude a juntar o número com a figura correspondente. Vamos lá! Tem alguém aí que gosta de milho? Quantos milhos tem aqui? Um milho. E quantas melancias aparecem aqui na telinha, amiguinhos? Duas melancias. Olha! A cenoura que os coelhinhos adoram. Quantas cenouras tem plantadas aqui, amiguinhos? Três cenouras. Perfeito! Tomates. Tomates. Quantos tomates a mamãe vai utilizar para fazer o almoço hoje? Vocês sabem? Quatro tomates. Isso mesmo! E conta pra mim. Vocês gostam de laranja? Eu adoro! Quantas laranjas temos? Cinco laranjas. Parabéns, amiguinhos! Antes de me despedir de vocês, vamos contar pela última vez. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Você gostou? Então, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Até a próxima!